Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzari, pessoal, tomo de volta com o Sekiro aqui E hoje a gente vai enfrentar o primeiro decapitado Vou mostrar pra vocês aí certinho onde que é a localização dele E como que a gente vai fazer pra matar, vamos lá Aqui é bem no início do jogo, tá pessoal? Não é muito avançado não, só que eu voltei aqui Vocês vão vir aqui, pular nesse tronco Tem uma beirada ali, vocês pulem e já fica apertando o quadrado Agarrou, só ir pro lado aqui Feito isso, vocês pulem aqui embaixo Entra na caverna aqui Passou por aqui, pessoal Ele vai tá logo ali embaixo Olha ele lá Então vocês já usem o confete divino O açúcar de aqua e o agente pacificador E bora pra cima Uma barrinha já foi, pessoal Fez isso aí Vai pra cima Matou a gente, mas a gente não ressuscita aqui Insuscitou Continua Vai stunar, ó Estunou já é Até uma queda espiritual de aqua Beleza, eu espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem, deixem um like aí pra fortalecer o canal E até a próxima Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.